Mirra, seus fãs de bilionário mimado, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que o Twitter Brasil fechou as portas? Pois é, fechou. Pessoal, vamos lá, notícias desse sábado. Primeiro a canalice desse cidadão, Elon Musk. Aqui na Folha de São Paulo, o X de Elon Musk, o X é o sucessor do Twitter. O Twitter. É, X de Elon Musk, culpa Alexandre de Moraes e anuncia fechamento do escritório no Brasil. Bem, e aí ele diz aqui, ele se coloca na posição quase de um super-herói, né? Um grande super-herói na defesa da liberdade de expressão mundial e tal. Ele diz assim, a decisão de fechar o escritório do X no Brasil foi difícil. Mas, se tivéssemos concordado com as exigências de censura secreta, ilegal, entrega de informações privadas a Alexandre de Moraes, não haveria como explicar nossas ações sem ficarmos envergonhados. Esse sujeito é um grande cara de pau. Aqui já... Já é bem isso mesmo, né, cara? Qual é o primeiro comentário? Vou até parar aqui de mostrar só os fatos e já vou fazer o primeiro comentário, porque, assim, um enorme cara de pau esse cidadão. Ele esteve na China agora, em abril, a China... Olha, lá vem a China. Felipe, você viu que eu te mandei um super-chat? Não veio aqui, cara. Não veio. Aparece a mensagem aqui quando tem super-chat e não veio. Inclusive, quem quiser mandar super-chat, pode mandar, tá? Eu tô resolvendo o negócio do live-chat, né, que dá pra pagar com pix e tal, que é mais fácil. Eu tô tentando. Eu preciso de alguém que me ajude a resolver o OBS, configurar o OBS pra funcionar certinho. Mas aqui não veio o super-chat, não. Elon Musk veio pra China. Quando isso? China é um lugar que não há liberdade de expressão. Ou seja, toda a comunicação dos cidadãos, ela ocorre por meio de um aplicativo de mensagens que é ligada ao Estado chinês, que é o WeChat. E todas as redes sociais, do que os chineses podem utilizar, são também ligados ao Estado chinês. Assim, tem vários aplicativos na China, não só o WeChat, né? O cara acha que só tem o WeChat na China. E nos Estados Unidos é a mesma coisa, cara. Todas as empresas têm backdoor pra acesso do governo. Tudo é monitorado. O Edward Snowden já mostrou isso há muito tempo. Sabe? Muito tempo. Não há... Os chineses não podem usar nada, 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 que não esteja sob controle do Estado chinês. Toda a comunicação é filtrada. Mensagem... Isso é mentira. Isso é mentira. Os caras que trabalham comigo usam o Telegram. ...dentro do WeChat, por exemplo, são filtradas. Então você pode, por exemplo, discutir política. Mentira. Na China, sabe? Porque foi mentira, cara. Claro que pode. Eu estou literalmente num grupo que chama Esquerda Brasil na China e tem um outro grupo que eu estou com uns chinês lá que os caras falam de político o dia inteiro. A maioria normalmente é em chinês e eu não entendo tudo. Mas é político o dia inteiro. Discutir, criticar o governo e etc. E aí é o seguinte, o Twitter é barrado na China, obviamente, como todas as outras redes sociais. Mas como o Elon Musk tem um acordo financeiro gigantesco com a China, porque ele tem a maior fábrica de Tesla no mundo, está lá, e ele usa essa base na China, essa fábrica na China, essa giga fábrica, para exportar carros da Tesla para o mundo todo. Então a China é parte central do negócio do Elon Musk. E aí, como ele come na mão da China, ele não fala um ar. Não fala um ar, foi lá, inclusive, em abril agora, elogiou todo mundo lá e tal. Então, assim, esse discurso dele de liberdade de expressão é uma grande cara de pau. Inclusive, ele foi lá na China negociar um acordo para que o órgão de trânsito, o órgão governamental de trânsito da China, permitisse que os carros dele, com um certo nível de autonomia, pudessem fazer testes, pudessem ser utilizados lá. E ele conseguiu esse acordo, e ele ficou 12 bilhões de dólares mais rico no dia que esse acordo foi firmado lá na China. Por quê? O que é que aconteceu? Teve um monte de acidente com o carro da Tesla na China. E aí o governo falou, para com essa palhaçada aí. Então eles estão, inclusive, fazendo recall de todos os Teslas na China. Todos. Para poder arrumar algum problema. É por isso que ele não fala. Ou seja, é um sujeito que simplesmente só quer saber de dinheiro. Essa história de liberdade de expressão é conversa fiada. Mas aqui é importante a gente lembrar também uma outra coisa. Elon Musk diz que a Austrália censura conteúdo e o premier do país o chama de bilionário arrogante. Anthony Albanese diz que o empresário pensa estar acima da lei após Musk desafiar a ordem de remoção de vídeos na rede X, que mostra um ataque terrorista. Segundo o premier, Musk escolheu a violência em vez de bom senso. E ele também arrumou confusão lá no Reino Unido. Aliás, Austrália e Reino Unido, em dois países que na lista de liberdade de expressão, de liberdade de civis, estão no mais alto de qualquer ranking. De qualquer ranking que eles fazem normalmente, né? Quem que faz esses rankings? São países notoriamente conhecidos por terem muita liberdade de expressão. E aqui tá lá, Elon Musk, o polêmico poxa em que o empresário diz que guerra civil é inevitável no Reino Unido. Ai, agora, cara, agora eu recebi. Apareceu aqui pra mim, ó. Estão mandando o segundo superchat. Esse aqui eu recebi. O outro superchat, dá uma olhada aí porque não veio. Ele podia ter mandado uma mensagem junto, né? Valeu, Vicente. Obrigadão. Inclusive, mandem superchat, né? Se vocês quiserem. É porque eu não consigo fazer o LivePix lá. Mas assim, essa história do Elon Musk incentivando guerra civil no Reino Unido é um problema, né? É por isso que as redes sociais têm que ser regulamentadas. Não pode ser simplesmente um bilionário sair falando desse tipo de coisa, né? Aí tá aqui. Musk culpa o governo britânico pela violência e não as redes sociais. Claro. Elon Musk considera que a guerra civil é inevitável no Reino Unido e culpa Kairz Temer, o primeiro-ministro. A ministra da Justiça inglesa considera os comentários de Elon Musk irresponsáveis. Então é o seguinte, desses todos os elementos que eu mostrei pra vocês, dá pra gente traçar o que é a linha mestra que o Elon Musk segue. Porque não é liberdade de expressão, a gente viu na questão... Ah, é? Sério? Nossa, nunca imaginei. Da China, por exemplo. E ele também tem boas relações com a Arábia Saudita e tal. Então, liberdade de expressão passa longe aqui. Sabe qual é o ponto em comum desses locais que ele critica? Ou seja, Alexandre de Moraes no Brasil, Kairz Temer. Lá no Reino Unido, o primeiro-ministro do Partido Trabalhista. E o primeiro-ministro da Albanese, da Austrália, também de esquerda, do Partido Trabalhista. O ponto é o seguinte, ele critica inimigos da extrema-direita. Esse é o ponto que tá em conjunto. Por que será, Chet? Por que será? Por que será que o Elon Musk, o branco que cresceu no Apartheid, no Estado, na África do Sul, cara que apoia o Trump, por que será que ele critica gente que critica a extrema-direita? Por que será? Deixa aí nos comentários aí o que vocês acham. É, de todas as críticas do Elon Musk. Ele escolhe alvos dentro de democracias que combatem a extrema-direita. E aí a gente já entra no segundo ponto aqui, né, que é o que o Reinaldo Azevedo diz. O truque de Musk e seus mosquetes amestrados. Elon Musk, que tem ambições de derrubar e entronizar governos, conta com muitos aliados no Brasil. Nesse momento, são os que se alinham contra Alexandre de Moraes pelo crime que ele não cometeu. O cara diz estar encerrando as atividades no Brasil. Atenção! Encerra, entre aspas, mas mantém o acesso ao xismo. Ele não tirou do ar. Ele só fechou o escritório do Brasil. O Twitter continua funcionando. As contas, o faturamento, tudo continua funcionando. É um truque. Ele está apenas anunciando que não mais haverá representante legal do X no Brasil para, assim, descobrir ordens judiciais. E aí ele termina explicando que, na verdade, isso é um truque do Elon Musk para forçar o STF a ter que retirar o Twitter do ar, o X do ar. Por quê? Porque, em algum momento, você não pode ter uma rede operando no Brasil, uma rede totalmente fora do alcance do Poder Judiciário Brasileiro. Claro. Você pode ter, por exemplo, conteúdo de pedofilia circulando ali, você pode ter gente vendendo droga ali, você pode ter gente vendendo armas ali, você pode ter inclusive homicídios que podem ser identificados, achado o autor. Pode ter qualquer coisa ilegal, né? O Twitter vai ter que ter um escritório no Brasil justamente para esse tipo de coisa. Por meio de alguma publicação ali, aí você precisa de colaboração da rede social. Você tem uma série de questões por que a rede social tem que responder judicialmente às autoridades brasileiras. Ela não pode funcionar no Brasil sem isso. Então, ele, em algum momento, ele vai forçar que o STF, no caso aí, por ter gente pregando golpe de Estado, incitando golpe militar via Twitter, ele vai ter que o STF tomar a providência de tirar do ar essa plataforma. Bem, aqui vale acrescentar mais um comentário só de que ele acabou com a plataforma. Hoje, o Twitter vale menos de um terço do que o Elon Musk pagou por ele. O grande gênio dos negócios, o grande gênio dos negócios do Elon Musk. Ele destruiu. Por quê? Porque ele fez aquilo ali, na verdade, virar um reduto da extrema-direita. Mas ali não tem espaço para todo mundo. Aí ele criou vários recursos para isso. Tem umas tais de notas da comunidade que só fazem nota para publicações de centro, publicações de esquerda. E quando é alguma coisa da extrema-direita, ele não coloca nota. E por aí vai. Ele criou todo um sistema ali que virou realmente a casa da extrema-direita nas redes. Inclusive, olha que curioso. No dia 15 de agosto, saiu uma reportagem numa revista especializada em finanças, dizendo o seguinte, que os problemas financeiros graves que o Elon Musk tem na plataforma X, colocam o mercado muito preocupado que ele vai ter que liquidar bilhões de ações que ele tem na Tesla para cobrir o rombo que ele tem lá no Twitter. É burro. Porque o Twitter não se paga a operação. E aí, só para a gente fechar, o Leonardo Sakamoto acertou na veia. Sabe quando o cara acerta em cheio? Foi isso aqui que aconteceu. Ele fez a matéria tratando desse assunto. Para o governo Lula, X foi patético e está forçando para que o STF o bloqueie. Está escrito nas estrelas. Porque assim, é como o cara desmascarando falou, né? Tem que ter um escritório do Twitter no Brasil. Se não tiver um escritório, eles vão ter que fechar. Aí, o que eles vão falar? Está vendo? Isso é perseguição. O governo brasileiro obrigou a gente a fechar o Twitter no Brasil. Agora vocês não podem ter mais Twitter no Brasil porque o governo brasileiro mandou. E eles vão dizer que é perseguição. Mas o ponto principal da matéria nem é esse. Eles entrevistaram um sujeito que trabalha no Ministério da Justiça, do Lula, que ele é responsável por essa área de crimes digitais. Está o João Branche. Está vendo? E a opinião do João Branche está totalmente correta. Estão forçando o pênalti e tentando jogar o STF para o STF, o ônus político de uma decisão que tem um fundo comercial. Porque ele já estava, na verdade, querendo fechar esse escritório há muito tempo. E o João Branche ainda reforça que, quando ele diz forçando um pênalti, ele se refere à provável escalada que pode levar ao bloqueio da plataforma. Mas o principal, para mim, vem agora, tá? Ô, meu Deus. Quantos principais? É, porque olha a conclusão que sensacional. Em um primeiro momento, isso seria positivo para o bolsonarismo. Ou seja, escalar essa questão. Claro, óbvio. E aí o STF, o Alexandre de Moraes, tem que tirar o Twitter do ar. Porque o bolsonarismo ia reforçar o seu discurso de que é perseguido e de que há censura no Brasil. Então, assim, em um primeiro momento, isso seria positivo para o bolsonarismo. É isso que eu falei. Que usaria o caso para atacar o Alexandre de Moraes e mobilizar seguidores. Como já está fazendo nesse sábado nas redes sociais. Mas, mantido o bloqueio, isso reduz um importante canal de comunicação da extrema-direita às portas das eleições municipais. Mas, melhor coisa, mano. Melhor coisa. Acaba com o Twitter. Assim, o Twitter, ele é bem pequeno no Brasil, né? Cara, o Twitter tem menos usuário que o Pinterest no Brasil. Só para vocês terem uma noção de quão pequeno é. Só que ele é muito barulhento, né? Então, se acabar com o Twitter no Brasil, se acabar com o Twitter no Brasil, sinceramente, vai melhorar a saúde mental de muita gente. Mas, muita gente. Eu acho que é até um favor que faz se acabar com o Twitter no Brasil. E tá bom desse vídeo aqui. Tá bom. Checa. Ah, bom dia, gente. Bom dia para quem está chegando aí. Ai, ai. Ai. Nossa, são sete horas. Acabou o meu chá. Comprei um chá. Um chá de limão. Tem um pato de óculos. Um pato de óculos, chapéu e gravata. Um pato de óculos, chapéu e gravata. Um pato de óculos. Um pato de óculos, chapéu e gravata. Um pato de óculos, chapéu e gravata. Um pato de óculos, chapéu e gravata. Um pato de óculos, chapéu e gravata.